Porque eu fiz uma instrução errada e dentro da própria instrução tinha o castigo. E o castigo era o pau de arara, o pau do capitão, que é o mesmo pau de arara. E nessa eu perdi os testículos. Motivo? Fui o quê? Eu tenho... isso pra mim, eu vou levar pra minha sepultura. É uma sequela que... Você vê, igual eles falam, você viu ou não viu, você ouviu ou não ouviu, você falou mas não falou. Então é ver, ouvir e calar. Como é que a sua família foi atingida? Hoje minha família tá sabendo o que é que eu tô. Porque vai ouvir. Mas na época ela também foi atingida? Nunca soube nada e nem soube até hoje. E vocês serviam como pra ajudar nas incursões? Vocês iam nos combates? Olha, nós fomos, primeira vez, foi fazer a segurança. Vi muitas pessoas torturadas. Nós tirávamos a cipó, não sei se alguém daqui que tá na plateia, talvez conheça, de mororó. Isso era pra bater neles, era amarrado. A tortura era tanto pra quem tava apanhando, pra quem tava fazendo a segurança ali naquele momento. A diferença do tratamento entre vocês e os guerrilheiros, então? Falaram pra nós o seguinte, que aquelas torturas, que aqueles treinamentos que estavam dando pra nós ali naquele momento, era pra quando um guerrilheiro pegasse um de nós, nós não sofrer dor. Nós não ter mais problema com dor. Não ter... A nossa... Hoje o exército tem uma palavra que é braço forte, mal amiga, mas naquela época não tinha nada disso, não. Eu fui um dos sentinela que olhou a Dina, que é a Telma, esposa do Elmo, tá? Dia 7 de setembro de 1974. Uma guerrilheira. Uma guerrilheira. Das últimas. Eu vigiei ela após as 22h, à meia-noite. Aí fomos trocando de plantão, né? De manhã, ela foi entregue pela nossa guarda para o general Hugo Abreu, major Curió, general Ferrar da Rocha, tá? Em Capuzada. Mais ou menos 8 horas da manhã, que foi após o hasteamento da bandeira, foram lá, conversaram com ela, voltaram novamente, entregamos ela lá no aeroporto pra o... Eu posso falar o nome, porque eu não vou ter medo de falar o nome dele. O capitão Cabral, tá? E ele voou com ela, com o carrasco. E voaram com ela 20 minutos. Esse voo de 20 minutos, disse que ia à Brasília deixar ela. Mas não era, foi jogada de cima. Como era a prática deles, jogada de cima do helicóptero. Tá? Foi jogada lá dentro do rio Araguaia, na cachoeira que tem lá. Raimundo, voltar pra casa depois de ver essas coisas, de ter vivido isso, como é que foi retornar? Essa noite eu sonhei com ela. Hoje? Hoje. Essa noite passada? Eu sonho direto. Não só com isso, como cabeças que eu peguei cortada na pista do aeroporto pelos índios suruí, que entregaram pra nós lá. Eu sinto, tem hora que parece que o sangue tá correndo na minha costa. Isso há 40 e poucos anos. Esse negócio de... Que teve combate de selva? Não teve. Isso foi morto todos quase dentro das bases. Dantado as cabeças dentro das bases. Cortado as mãos e tirado o sangue pra fazer a impressão digital dentro das bases.